Olá, povo lindo desse meu Brasil varoninho! Começa agora mais um pingado! É cada pergunta que vocês estão me mandando, viu? Vou te contar, viu? Meu pai eterno! Tem que tomar muito café, ler muito, pra poder responder as perguntas. Mas eu tô gostando, continue mandando as perguntas para a Zé do Prestadora 61-8112-8626. O áudio no WhatsApp. Estou aqui pra responder. Vamos pra pergunta do dia, a primeira perguntinha do dia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Olá, eu sou a professora Adriana, sou gestora cultural aqui da cidade de Sorriso, no Mato Grosso. Primeiramente, quero parabenizar a iniciativa de mais um belíssimo projeto, que é este, um pingado. Muito legal, parabéns, meu amigo Mr. Pingo. Bom, na verdade, eu quero aproveitar esse espaço pra pedir que você nos auxilie como especialista nas áreas culturais, nos dando dicas sobre como construir bons projetos. Então, por favor, nos pontue aí, Mr. Pingo, três pontos fundamentais para que um projeto cultural seja bem qualificado. Um abraço e até breve. Parabéns mais uma vez pelo programa. Muito obrigado, Adriana, pela pergunta. Aquele abraço pra galera de Sorriso, Mato Grosso. Eu amo Mato Grosso. Nossa, em Mato Grosso temos peixe. Vamos parar de comida. Vamos responder a pergunta, que é melhor. Adriana. Ó, escrever um projeto cultural realmente não é um trabalho muito fácil, mas também não é impossível. Nós temos aí vários sites, vários livros super legais. Eu posso indicar alguns sites aqui na descrição pra você ter uns velhos truques pra poder fazer um bom projeto cultural. Antigamente, pra ser aprovado um projeto cultural, demorava muito. Era aquela papelada toda. Hoje tudo é feito digitalmente. Eu acho que em 30 dias você consegue uma aprovação através da lei de incentivo cultural pela lei Rouanet. E pra fazer um bom projeto cultural, a primeira coisa que você precisa ter é uma boa apresentação de um bom projeto. Que seja claro, que seja objetivo, sem muita... Bom, precisa pegar o Aurélio, o dicionário Aurélio, pra escrever um projeto. Não. Seja claro, objetivo, direto ao ponto. Porque o parecerista, quando pega o seu projeto pra ler, ele precisa ter raciocínio muito rápido. Imagine um monte de projeto pra ler e aí ter o seu, parecendo um Aurélio pra ler. É difícil, cansa a mente do parecerista. Então seja, primeiro ponto, fazer uma boa apresentação. Escrever um bom projeto, que seja rápido, que seja objetivo. Tranquilo? O segundo, mostrando o seu público-alvo, mostrando o cronograma, o mostramento, bem qualificado, a quem você vai atingir, qual o benefício que a sociedade vai ter com o seu projeto cultural. Enfim, tem que ser bem claro na hora de escrever isso. O público-alvo, fazer um cronograma super bacana, com certeza vai passar o seu projeto. Ó, terceiro ponto, super legal, é ter uma boa contrapartida, bem escrita, um bom currículo técnico e ficha técnica de quem vai estar trabalhando dentro do seu projeto. Trazer de forma detalhada todos os passos do seu projeto cultural. Beleza? E eu vou te falar uma coisa. Projeto aprovado, em menos de 30 dias, você pode enviar para o Ministério da Cultura, que com certeza, sendo aprovado, aí você corre atrás da segunda etapa, que é dos editais, que algumas empresas fazem anualmente. A Caixa, Banco do Brasil, a Natura, todas elas pegam projetos aprovados pela Lei Rouanet, e aí são inseridos, e aí eles investem e põem recursos, tá bom? E é super simples. Simples assim, no modo que eu estou falando, mas se você não sabe escrever um projeto, contrate um projetista, que você pode colocar o custo, né, de quem tiver escrevendo o seu projeto, dentro do orçamento. Beleza? Super tranquilo, super fácil de fazer. Aproveitando a pergunta de Adriana, lá de Sorriso, Mato Grosso, me veio algo agora na minha mente, uma coisinha assim, que eu lembrei, e eu quero falar para você. Eu normalmente acompanho muito resultados de alguns editais, de culturais, de algumas empresas, e eu vejo poucos, poucos projetos voltados para o público cristão. eu quero dar uma dica a você, que é músico, que é artista, que tem um projeto de CD, DVD, turnê, teatro, cinema, enfim, curta, longa, por favor, gente, escreva seus projetos pelo Ministério da Cultura, procurem cadastrar nas empresas, nos editais, para conseguir recursos, para vocês conseguirem fomentar o projeto de vocês. Aí vocês ficam, meu Deus, o senhor abre as portas, aí fica correndo daqui, correndo ali, faz cantina, faz lanchinho, tem dinheiro nosso no governo, o imposto que você paga, o dinheiro que sai do seu imposto, é para isso, para financiar os projetos culturais que você quer fazer. Então assim, deixo essa dica para você, corre atrás, comece a estudar sobre isso, faça projetos culturais, escrevam, vale a pena, tá bom? Espero que eu tenha ajudado a você, Adriana, e a você que está assistindo agora o programa Um Pingado. Olha, outra coisa, dá um joinha aqui, compartilha, se inscreve, e voltamos, na próxima semana, Voltamos na próxima semana, se assim, o senhor nos permitir. Beijo do nego, xalom, e aquele pingado para a gente.